A noite de ontem foi de comemoração no Batalhão Rony, porque foi a formatura dos novos integrantes do motopatrulhamento. O curso que teve a duração de 15 dias, iniciou com 40 policiais, entre eles uma mulher. Também participaram do curso 11 policiais da PM do Maranhão. No final, apenas 23 conseguiram superar o rigor do treinamento. O Coronel Souza, comandante do Batalhão Rony, considera esse tipo de preparo um filtro, fazendo com que aquele policial que consiga concluir o curso esteja totalmente preparado para atuar em uma operação especial mais enérgica. Isso para nós é uma satisfação muito grande, porque nós fazemos naturalmente nos cursos e estágios, a gente faz um filtro natural. Só terminam os cursos aqueles policiais que verdadeiramente estão inclinados para uma operação mais enérgica, de um policiamento mais especializado. Também se fez presente na solenidade o secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, que, dica-se de passagem, também foi um dos instrutores do curso. Sobretudo um policiamento que é tão fundamental para a nossa sociedade. Nós temos aqui um outro patrulhamento, uma perspectiva de uma resolução com relação à ocorrência, com uma rapidez maior, com técnicas que foram apresentadas a esses alunos, a esses policiais. Nós temos a plena certeza que há uma melhoria na qualidade do serviço prestado a seu centro. O tenente Marconi, coordenador do curso de motopatrulhamento e também comandante do grupo especial Moto Rony, explica que, além dos riscos em combater a criminalidade, o policial motoqueiro ainda precisa fazer tudo com mais atenção, por ser uma modalidade diferenciada do policiamento convencional em viatura. E no transcorrer desses 15 dias, através das práticas, das aulas em motopatrulhamento, tivemos perdas de parte desse efetivo. 17, incluindo a policial feminina que se propôs a participar do estágio, ela sofreu um acidente e ficou impedida de concluir o estágio. Nós temos uma característica diferenciada nesse tipo de modalidade de patrulhamento, porque o risco é muito maior do que um operador que está em uma viatura, por exemplo. Como ele vai estar operando em uma moto, ele vai ter só a primeira mão de Deus para protegê-lo e os equipamentos de segurança, como o colete balístico e o EPI. Ele vai ter que exercer sua atividade dentro das doutrinas de patrulhamento, de abordagem, ter todo aquele critério de conhecimento das questões legais para se abordar e vai ter também que saber todos os procedimentos de pilotagem rápida e defensiva, para que ele possa se deslocar em meio ao fluxo de veículo existente nas grandes cidades de forma rápida e segura.